Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende e Vio aqui, trazer um pra vocês mais um vídeo. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vlog muito, muito, muito massa, tá? Por quê, galera? Porque hoje nós vamos fazer uma ação, né mãe? Uma busca também, pra ver se a gente acha. É, a gente vai fazer, mas a gente vai fazer uma ação legal. Uma boa ação. Exatamente, uma boa ação. Por quê, gente? Porque, como vocês sabem, eu acho que tá assim no Brasil inteiro. Com exceção, sei lá, acho que no Norte, Nordeste. Tá muito frio, tá muito, muito, muito frio ultimamente aqui no Brasil, né? Aqui no país. Então, tipo assim, aqui em Londrina, que é a região sul do país, tá muito frio. São Paulo, Sudeste, mais pro Sul também tá muito, muito frio. E vocês sabem que tem, né, moradores de rua que não tem como enfrentar o frio. Por quê? Porque não tem lugar pra morar e tem que ficar, né, no frio e tal. Só que na maioria das vezes eles não tem o que se cobrir, não tem como se proteger realmente do frio. Então, a gente decidiu hoje, né? Minha mãe, ela deu uma ideia legal e eu achei interessante. É, sabe o que eu acho? Porque assim, mesmo que o frio esteja pouco, de madrugada sempre faz um friozinho. Aí eu comprei essa mantinha, fácil pra pessoa carregar. Exatamente. Então, gente, nós pegamos e compramos aqui várias, na verdade, várias mantas. Ó, aqui, duas, três, quatro, cinco. Tem bastante manta. E aqui as camisetas, todas de manga comprida e tal, né? Pra gente poder distribuir e dar. A gente ia fazer isso com as roupas aqui também de casa, né? Tipo, a gente ia doar as roupas que tem aqui e tal, mas, na verdade, a minha mãe já doou tudo, né? Hein, mãe? Oi. Você já doou todas as roupas aqui, né? Daqui? É. Então, eu tenho mais pra doar, tá vendo ali? Só que é roupa de verão, entendeu? Ah, entendi. Coisas que a gente tem que doar. Tem muita camiseta de vocês. Ó, essa camiseta aqui é novinha de time, ó, tá vendo? Aham. Que não serve mais pro João, então, falsa. Mas, enfim, daí isso daí não tem como a gente doar, porque é de verão, né? De calor. Mas, é. Mas as outras coisas, tudo a gente já doou. Minha mãe sempre doou, tipo, não deixa ficar a roupa parada, não. Ela pega e já doa e tal, pro pessoal que precisa e tal. E é isso, mano. A gente vai procurar uma galera, né, que queira receber essas mantas, queira receber essas camisetas. Vamos ver se a gente acha. Minha mãe falou que lá no centro tem, né, moradores de rua. Infelizmente, não tem gente. É, lá no centro tem. Aqui onde a gente mora não tem muito. Muito rara de encontrar. Mas, lá mais pro centro a gente consegue achar, provavelmente, tá? Então, vamos pra lá. Só que antes, galera, queria lembrar vocês de um negócio muito importante, tá? Amanhã, amanhã vai estrear uma série nova no canal. E vai ser uma série, assim, história, né? Tipo, uma websérie. Como eu fazia casa de férias, como eu fiz vida de adolescente, férias escolares. Todas essas minisséries que eu fiz, né? Eu vou fazer agora. Amanhã começa. E, mano, juro, não tem o que falar. Essa série vai ser muito louca. Vai ser a mais legal de todas. Principalmente pra quem gosta aí de série de romance, de aventura. Mano, só vou falar um negócio. Só vou falar um negócio. Vai ter uma referência muito grande com uma série que estourou no meu canal de Minecraft na época, né? E vai ser... vai ter uma referência, tá? Na verdade, vão ter várias referências, né? Então, não percam, não percam, não percam de forma alguma. Quem assistiu aí o trailer ontem já deve estar sabendo aí qual que é essa série, como que é essa referência. Amanhã, às 8 horas da noite, tá? Amanhã eu quero geral aqui no canal pra assistir o primeiro episódio da série porque vai ser top, tá, galera? Vai ser muito massa mesmo. Fechou? 8 horas geral aqui. Já deixa no seu celular aí, no alarme, pra você ficar ligado, beleza? Porque vai ser, mano... Nossa, vai ser muito louco. Vai ser uma mistura muito massa de aventura e romance, tá? Uma galera vai participar, um pessoal novo vai participar. Enfim, vai ser muito top, tá? Então, amanhã, 8 horas da noite, tá? E também, semana que vem, né? Vai ter o início da 5 contra 5. Competição 5 contra 5. Também vai ter uma galera. Vai ser muito top. Então, mano... Vai ter muita coisa legal. Vai ter muita coisa legal. Muita coisa massa, né? Essa próxima semana ainda tem muito vídeo com o Richard. Véi, só tem conteúdo massa chegando aí. Então, fiquem ligadões aí, tá? Agora, gente, vamos lá? Vamos procurar? Meu pai vai comigo, mãe? Eu vou também. Você vai também? Eu tiro. Vamos lá, pai? Vou. Eu vou embora. Tá. Então, vamos lá. O João Vitor é o único que não acorda por nada. Acorda, meu filho. Já tá na hora de se acordar há muito tempo, já. Acorda. Acorda. Meu Deus. O céu só dorme. 11h40. Só dorme. Vamos lá, então, gente. Partiu. E lembra de deixar o seu like no vídeo, hein? 100 mil joinhas é a meta. 100 mil likes. Se inscreve no canal pra não perder nada. 25 milhões tá aí. Os horários de vídeo é meio-dia, duas, seis e oito. Fica ligado, tá? E é isso. Agora, vamos partir. Bom, gente. Estamos já no carro aqui. Já chegamos no centro. E a gente tá procurando aqui, né? Se tem algum morador de rua. Como eu falei, lá naquela região que a gente mora, não encontra mesmo. Muito raro de encontrar. Aqui no centro, acho que é um pouco mais fácil, né, pai? É, por causa da localização, né? As coisas também... O movimento maior é aqui, né? É. O que lá é afastado, né? Sim. Então, a gente até... Será que é? A gente, na verdade, viu um lugar que a gente viu que tinha uma montuada de... Acho que era roupa, não sei, roupa de cama, alguma coisa assim, disso. Só que a gente não encontrou a pessoa, né? Então, enfim, a gente tá procurando aqui. Quando achar, eu volto pra filmar pra vocês. Não, e o engraçado, gente, que a gente até falou, tipo... Por causa do frio, né? A gente ficou com... Mesmo assim, falou assim, ah, acho que o frio não vai ser muito útil. Mas... Vocês preferem as de manga curta? É. Então, gente, aquela sacola aqui que a gente deixou lá, a gente vai trazer. A gente perguntou pra eles se eles ficam aqui, né? Na parte... Se eles ficam aqui em que horário, mais ou menos, tipo... Final de semana é noite. Final de semana é noite. Domingo de manhã. E aí a gente vai pegar e vai trazer aqui pra eles também. Ah, aqui já colocou a camiseta. Deu certo? Deu certo. Aí sim, hein? Boa. As mantas também, galera. As mantas aqui, ó. Tem uma manta aqui. Né? Manta ali também. Bom, galera. Cheguei aqui em casa. Na verdade, eu cheguei na minha casa, né? Eu tô na casa onde eu moro. Eu tô na casa de gravação. Mas... Enfim. Eu queria finalizar o vídeo aqui com vocês, né? E falar um pouquinho de como foi. Né? Vocês conseguiram ver. Eu não consegui filmar tanto. Porque... Ah, não é legal você colocar a câmera, assim, né? Na frente das pessoas. Na cara das pessoas. Então... Eu só filmei um pouquinho pra ver, né? Como que o pessoal reagia. O que o pessoal falava. Se eles iriam gostar e tal. E... Foi muito gostoso, cara. Foi uma sensação muito boa. Óbvio, pra eles foi legal, né? Poderem receber as mantas e as camisetas. Até porque tá bem frio aqui na região. Como eu falei pra vocês. Mas... Pra mim também foi muito bom. Muito gratificante. Pros meus pais também. Pro meu irmão também. Foi muito legal. E eu quero até falar pra vocês, na verdade. Né? Se vocês tiverem a oportunidade de fazer isso, cara. Façam. Porque... Ah, cara. É assim. É importante, né? A gente... Graças a Deus. A gente tem a oportunidade, né? E a chance de poder ter uma cama. Poder ter um lugar pra dormir. Um lugar quentinho, né? Então, assim... A gente precisa ajudar. Entendeu? A gente realmente precisa ajudar. Se a gente pode. Então, se vocês puderem, meu... Façam. Entendeu? Vocês vão se sentir bem com certeza. Tá? E outra coisa também que eu achei legal. Foi, assim... O fato de eu descobrir, na verdade. Que eu não sabia. Né? Que eles preferem, por exemplo, camiseta preta. Do que branca. Né? Então, em algum... A gente comprou preta. A gente comprou branca e tal. Mas o pessoal preferia as pretas. E... E é isso, né? A curiosidade que eu... Assim... Na verdade é algo que eu aprendi. Né? E... E é isso, mano. Eu realmente espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que vocês levem isso pra vida de vocês também. Tá? Eu sei que é um vídeo e tal. Mas... Se vocês puderem levar isso pra vocês. Não só nesse caso. Mas na maioria dos casos. A gente vê muita coisa acontecendo durante o dia. Durante a nossa vida. E muitas das vezes a gente deixa passar batido. Né? A gente não se... A gente tem que olhar pra cada caso. Entendeu? Então... Enfim. Levem isso. Tá? Regaça esse vídeo de like. 100 mil joinhas. 100 mil likes. Mesmo. Lembra de se inscrever no canal. Pra vocês não perderem nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. Fiquem ligados. Todos os dias. Meio dia. 2, 6 e 8. Tá bom? Grande beijo pra vocês. Tamo junto demais. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.